E aí galera, Vico aqui, hoje eu vim trazer mais um Adam de edição de mundo, muito bom, eu trouxe o World Builder, pra mim um dos melhores que tem, melhor que o World Edit, e se juntar com esse aqui fica melhor ainda, esse aqui é o Builder em Toes, ele é muito bom também. Primeiro vamos pegar a nossa caixinha de ferramenta, tá na mão, eu vou explicar o passo a passo das coisas que eu sei desse Adam incrível aqui também, que ele é muito bom. Vamos lá, tem alguns blocos aqui que não mostra, que é bom vocês terem, que eu vou explicar sobre eles também, que é esse, enquanto vamos com esses aqui, E aí, depois se eu lembrar de mais um, eu volto aqui e pego. Então vamos começar, esse aqui, um dos itens que você vai mais usar, é esse aqui, esse verdinho, ele é o ponto de vetor, com o botão direito normal, com esse aqui você seleciona um bloco, vamos por um bloco aqui diferente, esse aqui. Esse aqui é esse bloco, você pega essa gotinha colorida, clicou no bloco, agora, aquele de final vai fazer tudo, agora você clicou com essa varinha, ele vai traçar uma linha de diamante, até lá, muito bom pra você fazer ponte, essas coisas, aí você vai clicando e vai fazendo, ó. Bem legal, você pode destruir ele, se você quiser mudar de lugar, vamos pra outro item, ó. Esse aqui, por exemplo, aqui, vamos usar esse, esse aqui você põe um bloco na onde você tá, tipo, você tá no ar, você quer pôr um bloco aqui, você clica e você põe aquele bloco que você selecionou, aí aqui vamos pôr o vetor de novo, e vamos, aqui, mais uma vez, ó, lá, ele vai até o ponto de acesso. Esse, bloco fio, é a mesma coisa, porém, você vai selecionar dois pontos, aí ele, de dois pontos, ele manda, ele cria até o ponto de acesso lá em cima, pra fazer ótimos, ótimos prédios, ótimas construções aí também. E aí, ó, pode ver, fica inteirinho, sólido. Este aqui, que é muito útil também, que você pode pôr nos pontos, que faz a mesma coisa, ó lá, só que esse, ele faz o círculo. E aí, ó, ele faz todo o circuito, aí ele faz o desenho inteiro focado naquele bloco lá, aí podem ver, ó lá, ele faz todo o circuito de acordo com o que você pôs. Tem também, esse aqui, que você não precisa de ponto de referência, você clica em dois pontos, e ele traça certinho. Clicou, Clicou, ó, ele traça todo o trajeto, certinho, sem precisar de ponto nem nada. Esse aqui, você usa pra transformar a areia em grama. Clicou, ele transforma a areia em grama. Esse, você transforma a areia em pedra. Esse tem um alcance maior, ó. Bem legal também, ajudou bastante, se quiser fazer uma montanha mais rápida. Só que ele é mais em pacote, né, o modo de fazer dele, né, de coisas maiores, assim, não é tão detalhado igual o outro. Então, vamos pegar um bloco de areia. Ó, aí você pega e vai naquele sentido ali, ó. No sentido, você pôs o Z, ó. Sempre pra esquerda. Mas, vou fazer assim, ó lá. O balde, ele usa ele usa muito também. Um dos itens que você mais vai usar aí. Ele pega areia. Você consegue remover a areia inteirinho. Então, você pega o lago e clica no bloco. Ele transforma uma área, não sei exatamente quanto que é, em rio. Vamos um pouquinho no reto e ver quanto que ele atinge pra cada lado. Olha aí. Ó, é bastante. Não sei exatamente quanto que é, mas toda essa área ele transforma em água e remove com o balde. O balde remove tanto água, quanto lava, quanto areia. e também pode ser lava, e também pode ser lava, replace, replace, grass. Fez toda a lava. Esse aqui é o próprio comando do jogo mesmo, o código fio. Também. Remove lava, água, e areia. É um raio bem grande, ó. Vamos lá. O caminho que você quer, pro lado que você quer virar, vai no mesmo rumo. assim, 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 pode apagar. Assim Aí você faz o desenho que você quer Pode fazer assim Aí vamos Assim É que desce Mais ou menos isso Aí você vai pegar o compasso Faz o desenho do jeito que você quer A seta é o rumo que vai pra frente A areia das almas sobe E o bloco de magma desce Aí você vem e clica nesse bloco Ele faz o desenho pra você Aqui eu errei Agora vamos pegar outro bloco aqui Pra ver a diferença Aí você quer mudar de bloco Põe o programa Põe o grama Lava Põe o lava E é assim que funciona Esse sistema de desenhar aqui A TNT Usa Pra destruir blocos Muito bom também Se quiser destruir Alguma farm Alguma coisa Se você quer mudar A TNT faz isso Mas não é esposa muito boa Funciona que não é dinamite Porém perto da água Ela não tem mesmo esposa Não pode abrir droga Nem obsidian Igualzinho A dinamite Deve fazer um bom estrago Ah tem esse aqui também Ele planta a árvore sozinho Você clica um Ele sai plantando árvore Bem aleatório Pra você fazer grandes bostes E essas é as que eu conheço Tem algumas que eu ainda não aprendi Não peguei as manhas ainda Vou dar uma treinada nelas Mas daí você juntar esse aqui World Builder Aí fica um espetáculo Pra fazer o mundo O que eu indico fazer Você usar esse bloco Põe no tamanho máximo A altura não tem tamanho máximo Mas eu põe de 65x65 Aí ele vai formar o quadrado Aí você dá um jeito De fazer as suas construções Dentro desse quadrado De 64x64 Que aí depois você pega E converte A sua criação aqui Você converte ela num pack De textura Que aí você consegue lançar No mundo sobrevivência Você não vai precisar mais desse bloco Aí depois se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Explicando como que funciona aqui Aí se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Ensinando A criar estrutura Aqui no criativo E usar ela no sobrevivência Sem perder conquista Nem nada Eu ensino pra vocês Você vai O que você vai fazer É converter A sua criação Que foi feito no criativo Pra um pack De textura Que você vai mandar No sobrevivência E no sobrevivência Você pega E vai copiar O item lá Na hora que você pôr A sua construção Aí você vai saber Quantos blocos tem Os blocos vai precisar Aí você vai Farma os blocos E depois você vai montando Um por um Que não quebra a cabeça Aí se vocês quiserem Deixa nos comentários aí Se vocês querem ver Que eu ensino a fazer também Eu vou ficando por aqui Obrigado Quem assistiu até o final Deixa o like aí Se gostou do vídeo E é isso aí Valeu galera Obrigado Falou Escambada Até mais Tchau